Música Você sabe a diferença entre ser persistente e ser teimoso? Parece que é a mesma coisa, né? Mas há uma grande diferença. O teimoso tem aquela síndrome da Gabriela. Sabe aquela música que fala assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. O teimoso persiste sempre do mesmo jeito. Já a pessoa persistente muda suas estratégias se precisar, não fica batendo cabeça, muda de comportamento se for necessário e com isso ele se torna menos impertinente, aumentando a sua inteligência social. Essa habilidade de saber até quando e até onde a gente deve continuar agindo do mesmo jeito diante de um desafio persistente é chamada de flexibilidade mental e é uma função executiva importante do nosso cérebro e pode ser treinada com exercícios cognitivos. Um deles é o treino musical. A educação musical aumenta a quantidade de ligações entre os neurônios de várias áreas cerebrais e favorece a ativação dos chamados neurônios em espelho, que são essenciais para as funções de empatia, que é aquela capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, sentir como o outro se sente. Isso aumenta a nossa afetividade, nossa capacidade de nos tornar mais sensíveis para perceber o que ele quer dizer quando ele não consegue ser muito claro em sua fala. Então, além de tudo isso, a música traz mensagem emocional, melhora o humor, motivação, diminui a ansiedade, combate a tensão e a fadiga e reduz a concentração de hormônios do estresse. Ela é capaz de ativar no cérebro o mesmo centro de recompensa que uma comida saborosa. Não é fantástico aprender sobre o funcionamento do cérebro? Treine seu cérebro e deixe de ser teimoso. Seja persistente, que é mais inteligente.